Futebol 95, Campeonato Brasileiro. Hoje, 7 da noite, Vasco e São Paulo. Mais um jogão de bola, ao vivo. Vasco e São Paulo. Hoje, 7 da noite, Futebol 95. Oferecimento Itaú 50 anos, pronto para o futuro. Astra by Chevrolet, você sabe de onde vem. Kaiser, uma grande cerveja. Raider, não reme contra a maré, use Raider. E Coca-Cola, nada tem sua forma, nem seu sabor.